Por causa da pandemia do novo coronavírus, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, mantém criança com casal que quer regularizar a adoção. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou a ação para tirar a criança do casal por encontrar indícios de adoção irregular e falsidade no registro de paternidade. Um exame de DNA foi feito e mostrou que os dois não eram os pais do bebê que nasceu em fevereiro deste ano. O juízo de primeiro grau determinou, então, o recolhimento da criança a um abrigo institucional. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Ao STJ, o casal alegou que o resultado do exame genético não invalida a paternidade afetiva, que já estaria consolidada. E defendeu que, por causa da covid-19, a criança se encontrava protegida em isolamento domiciliar. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que, apesar das supostas ilegalidades cometidas no registro de nascimento e na forma de adoção efetivada, o cuidado com o bebê e o interesse do casal em adotar são motivos suficientes para reverter em caráter cautelar e provisório a decisão de recolhimento. Para ele, a condução da criança a abrigo, quando ela possui lar e família que a deseja, constitui violência maior do que a fraude cometida contra a lista de pretendentes à adoção. E que, em razão da pandemia do novo coronavírus, o interesse da criança estará mais bem resguardado. A medida vale até o julgamento do mérito do habeas corpus, onde o casal pede para permanecer com a criança enquanto tenta regularizar a adoção. O relator na quarta turma será o ministro Raul Araújo.